Salve rapaziada, beleza? Hoje a noite tá aqui ó, a ruazinha, uma rua do grau que a gente tá assistindo Vamos ver se os caras manjam mesmo O final tá aqui ó Vê se os caras manjam Até que é bonzinho ó É rapaziada, hoje não tem nada pra fazer A gente resolveu vir aqui na rua aqui ó Onde a rapaziada só vem gravar mesmo e treinar aqui o grau É a rua do grau de Santa Gertrudes Tem que ter um minuto aí rapaziada, depois eu começo a gravar mais Um minuto e pouco, depois eu começo a gravar mais